Carola, eu preciso da sua sala. Aliás, eu vou ficar usando essa aqui até que fique pronta uma só pra mim. Mas a sala é grande o suficiente pra nós duas. Olha, eu posso colocar uma mesa ali onde fica aquela planta. Ai, não. Não, não, não. Eu preciso de uma sala que seja só pra mim. Essa ou outra, mas eu quero total privacidade. Eu tenho esse direito. Hum, eu acho que é uma despesa inútil. Não. O cassino pode arcar com essa despesa e nós podemos dividir o trabalho em partes iguais. Eu não quero que você diga sobre mim o que dizia sobre o meu pai. Que ele não servia pra fazer nada no cassino. Como você entende de cartas e de jogos, você vai se encarregar de toda essa parte. Jogos e apostas. E eu vou cuidar da administração. Ah, da administração em geral. Exatamente. Eu vou fazer os pagamentos, vou contratar os empregados, vou levar as contas pros bancos e por aí vai. O que você quer é controlar as finanças. O que eu quero, Carola, é que não digam que foram gastos 100 quando foram gastos 10. Deixa eu te dizer, a minha contabilidade sempre vai estar à sua disposição se você tiver alguma dúvida. Você se acha autossuficiente. Eu posso não saber algumas coisas, mas vou pedir ao contador pra me explicar tudo. Bom, se não tiver outro jeito, eu vou ver o que eu faço. Mas tudo isso que você disse pode ser feito aqui nessa sala. Não, não. Eu quero minha independência e minha privacidade e quero que você tenha a sua. Está bem. Eu acho que vai ser melhor. É, vai sim. Principalmente porque vou cumprir com todas as minhas responsabilidades. Não sei. É uma tarefa muito difícil pra uma mulher e eu digo por experiência. Não pra uma mulher como eu. Nós precisamos contratar alguém pra função que era do teu baldo. Ele vai demorar a voltar. É, eu estive pensando nisso. Deixe isso comigo, por favor. Vou colocar um anúncio no jornal. Você não tem experiência pra escolher a pessoa certa. O teu baldo fazia muitas coisas. Era porteiro, jardineiro, segurança. É, eu sei. Eu sei perfeitamente o que o teu baldo fazia e também vou saber escolher a pessoa adequada pra substituí-lo, Carola. Mas eu acho... Mais nada, Carola. Nós combinamos que essa vai ser uma das minhas funções a partir de agora. E eu vou cuidar disso agora mesmo. E quando o teu baldo voltar? Aí ele volta pro cargo dele, ué. Não vai ter nenhum problema. Agora, por favor, saia dessa sala, tá? Ah, não. Pensando melhor, eu volto depois. Quero ver como ficaram os concertos que eu pedi ontem à tarde. Você se acha intocável e indomável. Mas eu vou te domar, garota. Eu juro que eu vou te domar. Eu juro que você quer conquistar. 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 Eu juro que você quer conquistar.